Assim, no caso da Leila, a gente percebe que ela teve uma mudança meio que forçada, né? Na verdade, foi por um trauma, algo que ela sentiu a necessidade, tipo, ela foi meio que obrigada pra poder mudar. O que você vem sentindo ali, né, nos seus atendimentos, é muito comum o caso dela, tipo assim, de ter pessoas que têm essa intolerância e às vezes ignoram, ou, tipo assim, algo muito raro da pessoa sentir, né, essa questão de um desconforto, né? Por exemplo, o caso dela foi, é extremo ou não é? Se é comum, se as pessoas conseguem levar isso pro resto da vida toda sem saber que tem essa intolerância, como é que é isso daí? Então, eu percebo que esse padrão de alergias, sensibilidades e intolerâncias alimentares vem crescendo cada vez mais. Muitas pessoas que se descobrem intolerantes, que são teimosos, né, que continuam ali consumindo, e tem muita essa coisa que eu te falei do é normal ou é comum? Porque as pessoas acham que é normal comer um alimento e tá se sentindo estufado, empachado, às vezes com constipação, sabe? E não é normal, é comum, e a maioria das pessoas não percebem isso. É lógico que, como eu até conversei com a Leila, todo mundo precisa parar de comer glúten? Todo mundo precisa parar de consumir lácteos? Não, se faz mal a você, se não tá se dando bem com o seu corpo, eu acho que é interessante você parar. Até aqui eu fiz desse jeito. E se eu fazer essa exclusão e ver como que meu corpo se comporta, como que eu me sinto, né? Porque muitas mulheres se queixam, ah, eu tenho um inchaço abdominal que não sai por nada. Então, às vezes, é uma sensibilidade, uma alergia ou uma intolerância alimentar que tá causando isso. Então, vale a pena você fazer essa exclusão. Se não melhorar, se não for nada com glúten, nada com leite, tudo bem. Você volta aos pouquinhos ao seu padrão alimentar normal. Eu sou uma pessoa, assim, muito... eu não tenho esse extremismo. Se precisa, ok. No caso da Leila, ela meio que ela precisou, né? Então, assim, não é que a Leila, ah não, o glúten é horrível, acaba com a minha saúde. Pra ela faz mal. Pra muitas pessoas não vai fazer e tá tudo bem, pode continuar consumindo. Mas aí tem aquela outra questão de você olhar pro alimento e pensar o que esse alimento tá oferecendo pro meu corpo hoje? Ele tá me nutrindo ou é só uma caloria vazia que eu tô ingerindo, né? Então, tem todas essas variáveis aí também pra se pensar. É, eu acho que é sempre importante também, né? Ter o amparo do profissional pra poder fazer essa medida, né, Leila? Então, o que é interessante frisar, Ricardo, é o seguinte, porque a gente sabe que é o excesso da exposição ao glúten. Por que que muitas pessoas falam assim, nossa, depois de 30 anos eu descobri. A gente ouve muito isso, né? Mas eu não tinha intolerância. Eu, por exemplo, eu tenho sensibilidade. Aí já tem as pessoas que são celíacas, que elas não podem nem chegar perto do trigo, né? Nem nada que tenha contaminação cruzada. Então, assim, é o excesso da exposição que nós temos hoje. Quais são os excessos? A gente come pizza, a gente come pão, a gente come bolacha. E o glúten, ele não está presente hoje só no pão. A gente tem produtos de beleza que tem glúten. E é uma coisa assim, no molho de tomate tem glúten. Fermento, né? Fermento tem. Então, assim, o bom mesmo é a gente olhar os rótulos. Porque se você tem essa sensibilidade, como eu tenho a sensibilidade, é bom você estar atento àquilo que você está ingerindo, né? Ah, mas por que o glúten vai no batom, vai no molho de tomate? É porque ele traz uma durabilidade maior para o produto, né? E aí, olha quando você vai comprar um pão lá no supermercado, aquele que a gente fala assim, a validade dele dura 60 dias. Aí você fala, poxa, mas um pão dura 60 dias. E ele, não é só o glúten que ele tem, ele tem o quê? Conservante, né? Ele tem antimofo. Então, isso é que traz os malefícios para a nossa saúde. E se a gente pega um produto que foi feito hoje, ontem, e a gente ingere hoje, a gente sabe que o bem-estar que a gente vai estar sentindo é outra coisa, né? E é um produto que estraga, né? E é um produto que estraga. Se ele, lá na prateleira, vai estragar daqui 60 dias, imagina o estrago que ele vai fazer no seu organismo depois. Então, o bacana de você comer algo que é natural, que é produzido sem conservante, é você estar trazendo mais saúde para você, né? Eu vou falar um pouquinho desse pão ali, que você está de olho nele, né, Ricardo? Então, né? Já, já eu gosto do pão. Esse pão é um pão super proteico. Eu vendo muito para as pessoas, em especial, que busca principalmente estar malhando. Proteína, né? Todo mundo quer proteína. Ele é um pão feito de farinha de grão de bico. E ele é enriquecido com grãos. Tem ali um grão de... A semente de abóbora, tem o gergelim, tem chia e tem linhaça. Vou puxar ele aqui para as pessoas verem aqui. Na verdade, eu queria até... Leila, que você... Pegar... Você pode desembalar aqui. Pode. Aí você pode levantar ele aqui. Quando eu tive a alegria. Coloca no seu ladinho aqui, do lado de cá. Quando eu tive a alegria de poder. Está aparecendo? Quer que ela suma um pouco mais? Fazer um pão que chegasse. Pode levantar um pouquinho mais. Que chegasse assim. Pegou, né? Olha esses alvéolos. Pode levantar um pouco mais, tá, Leila. Esses alvéolos desse pão. Você sabe o que é alvéolos, Ricardo? Não. Olha só esses buraquinhos aqui. Por quê? Quando a gente vai fazer um pão sem glúten, a primeira vez, eu acho difícil alguém conseguir. Ele vai ficar aquele pão maçudo, que a gente fala bem... Pesado. Pesado, né? Então, assim, quando eu cheguei a esse resultado aqui, nossa, eu fiquei muito feliz. Por quê? Não é só o sabor, é a beleza. Um pão fofinho. Esse pão, ele não tem conservante. Ele dura na geladeira, fora da geladeira, três dias. Pode continuar falando dele, que eu vou mostrar aqui na minha câmera. Gente, olha só. Olha só esse pão. Tá aparecendo aí, Wesley? Daqui a pouco tu não escapa. Ele não escapa, Wesley. Escapa de um raio, mas não escapa de mim. Ele dura simplesmente três dias fora da geladeira. Na geladeira eu já consigo deixar ele embaixo por sete dias e posso congelar as fatias. Que é algo, assim, bem prático hoje. A Marcela mesmo fez isso, né? Você tira as fatias, congela e congela e depois só esquenta na frigideira ali. No outro dia, então você tem um sanduicheiro, você tem um pão, as fatias certas. E o cheiro que tá esse pão aqui, rapaz. Pra comer todos os dias. Então, assim, não tem, sabe, valor, assim. Você fala assim, nossa, eu sei fazer um pão sem glúteo. Traz um valor nutricional, satisfaz o meu desejo, né? Traz beleza pra mesa, né? Então, assim, vale muito a pena investir na saúde. Investir em coisas sem glúteos. Porque a gente sabe que o glúteo, ele é inflamatório. Às vezes não é pra você. Mas se você sente, igual a doutora Marcela falou, o desconforto, principalmente o desconforto abdominal, que é o das maiores queixas das mulheres, quando você, já é mais que comprovado, se você tira o glúteo durante 30 dias, você tem um resultado fantástico. Primeiramente é o que você vai ficar desinchado. Sim. E depois desinflamado, né? Não só é o pão, mas o que eu faço também? Dos bolos sem açúcar, sem leite e sem trigo. É algo fantástico você comer.